Há quatro meses das festas de fim de ano já começa o período de contratação temporária para as vendas de Natal. O Ministério do Trabalho está de olho desde já, fiscalizando as empresas para que os direitos desses funcionários sejam cumpridos. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Rafael, estudante de contabilidade, tinha sonhos de consumo. Uma TV exclusiva para o quarto, um laptop e muitas roupas de grife. Os desejos foram bancados por ele próprio, depois que conseguiu um trabalho temporário, com carteira assinada como vendedor. As vendas, o comércio é um bom quebra galho. Você quer ganhar um dinheiro para comprar alguma coisa bacana, tipo uma TV, um notebook. Em alguns meses você consegue já comprar esses bens, né? E rápido. A época de maior contratação de trabalhadores temporários começa agora. Os setores de turismo, indústria e comércio esperam um aumento de vendas, típico do fim do ano, e se preparam para a nova demanda. No Distrito Federal, por exemplo, o Sindicato do Comércio Varejista calcula que 6 mil pessoas sejam empregadas temporariamente para as vendas de fim de ano. Muitas delas com chances reais de serem efetivadas nas vagas, com um contrato por tempo indeterminado. Aproximadamente de 20% a 25% dos temporários acabam se efetivando nas empresas após aquele período contratual. Esse período pode ser até de 90 dias do início das suas atividades na empresa. Contratação temporária ou por tempo determinado não implica em redução de direitos trabalhistas. O salário deve ser equivalente ao de um empregado efetivo, jornada de 8 horas, recebimento de horas extras, adicional por trabalho noturno, repouso semanal remunerado, férias proporcionais, um terço de férias, décimo terceiro salário e proteção previdenciária. As exceções são para o aviso prévio e recebimento da multa de 40% sobre o FGTS. O trabalho temporário, as empresas em geral trabalham corretamente seguindo as regras. A minha atenção que eu peço que as empresas tenham quando contratarem uma empresa de trabalho temporário é que verifiquem se ela está correta, cadastrada no Ministério do Trabalho, seguindo regularmente as regras. Nós fiscalizamos toda a parte de comércio, tanto quanto nós conseguimos por amostragem ou por denúncia, mas normalmente nessas épocas para ver qual é a empresa que está contratando, vendedores nessa época, sem o registro.